Foram 1 milhão e 800 mil reais investidos na reforma que durou 90 dias. O novo espaço conta com 10 leitos e tem capacidade de receber até 400 bebês por ano. Agora, a UTI Neonatal oferece uma estrutura de última geração projetada para atender com eficiência os recém-nascidos em estado crítico. É uma estrutura que vem sofrendo uma evolução positiva ao longo de mais de 20 anos. E foram investidos atualmente nessa reforma 1 milhão e 800 mil reais. E que aumentou, além da complexidade estrutural em dispositivos, em aparelhos e também na complexidade assistencial. Ou seja, tanto na formação de novos médicos, quanto também de médicos na neonatologia. Bebês nascidos nas 61 cidades da macro região norte de Goiás poderão ser atendidos aqui através do SUS. Basicamente, os prematuros doentes, os bebês que nascem dentro desse período de 28 dias, ou seja, desde o nascimento até 28 dias, a assistência é dada a esses bebês de forma plena, né? Desde a parte respiratória, neurológica, circulatória. E, em especial, aqueles bebês que nascem com algumas malformações, infecção. Então, são todos acolhidos neste ambiente. A UTI Neonatal da Santa Casa foi criada em 2001 e de lá pra cá já atendeu milhares de bebês. Atualmente, ela funciona nessa sala de maneira provisória. Mas, a partir de janeiro, os bebês que são atendidos aqui vão ser transferidos para a UTI que foi reformada, que fica bem aqui ao lado. O bebê prematuro, ele requer mais recursos. Pra vocês terem ideia, o valor da diária é o valor de um medicamento que nós temos que comprar para melhorar o pulmão da criança. Então, assim, ela é inviável economicamente. Todas as vezes que a UTI iria parar para não deixar que as crianças morressem por falta de recursos, o poder público se movimentou e não permitiu que isso acontecesse. A Amanda e o Leandro são pais do pequeno Joaquim, de um ano e dois meses. Em outubro do ano passado, ele precisou ficar internado aqui na unidade porque nasceu com 27 semanas, pesando apenas 1,55 kg. Hoje, ela está muito feliz com a reforma, porque quer que novos bebês sejam atendidos aqui. As crianças merecem um conforto maior, um cuidado maior e, assim, cada técnico, cada enfermeiro, médico, todos... É uma equipe grande, né, que precisa realmente ser aplaudida de pé, porque é algo grandioso que eles fazem aqui dentro. Obrigado. 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 Obrigado.